Hello, pessoas! Eu sou a Thaís e hoje eu vim falar com vocês sobre Lory Olympus 2, uma HQ que virou sucesso depois que foi lançada através de uma webtoon na internet. Esse aqui é o segundo volume da série, o primeiro tá aqui ó, na minha mão, lançado pela editora Suma aqui no Brasil. Nelas nós vamos acompanhar uma releitura moderna dos mitos gregos, onde nossos protagonistas, que é a Persephone, a deusa da primavera, está caidinha por ninguém mais, ninguém menos do que o Hades, que é o rei do submundo. Então se você leu aí Lory Olympus 1 e ficou desesperada pela sequência, assim como eu fiquei, vem me acompanhar nesse vídeo que eu vou te contar o que que acontece depois daquela última cena, aquela cena fatídica. Mas se você não leu o primeiro, não gosta de spoilers, eu recomendo que você então pare o vídeo por aqui, porque pra falar esse segundo volume, eu vou precisar falar, né, de como acabou aqui o nosso primeiro volume. E antes de eu começar, eu já vou pedir pra você avaliar o vídeo com curtir, porque isso me ajuda muito, principalmente se você fizer agora no começo. Compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que ama Lory Olympus e se inscrever no canal se você ainda não for um inscrito. Lory Olympus 2 vai começar então bem ali onde acabou Lory Olympus 1, numa ligação telefônica entre o Hades e a Persephone. Ela achou que ele não estava nem aí pra ela, né, não respondia as mensagens dela porque não estava nem aí e começou a fazer algumas cagadas, enquanto ele, no caso, não fazia a mínima ideia que era a Persephone que tinha mandado mensagem. Por isso, quando ele recebeu aquela mensagem dela no final do livro, ele ligou de volta pra conversar com ela. Então nós temos aí, né, aquela conversa entre os dois, ambos se aproximando novamente, mas enquanto o rei do submundo leva a vida dele da mesma forma que ele sempre levou, a Persephone começa a ser julgada pelas pessoas ali do Olimpo, pelos outros deuses, né, na verdade, do Olimpo, por conta de ter sido flagrada com o Hades, saindo ali do submundo. Ela está em capas de revista como, né, alguém que está se aproveitando do Hades, no caso, da fortuna dele, dele ser um cara rico e etc e tal. E também, né, estampando aí os noticiários de todos os portais na internet. Além disso, o Hades está carregando aquela culpa dele ser um cara super velho, né, e tá afim de uma menina muito nova. Ele tá vendo que esse relacionamento aí não é pra eles, né, não é pros dois. E ela, por sua vez, está começando um estágio com a Hera. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas eu vou pronunciar assim. E a Hera, por sua vez, começa a pensar, será que eu não estou ajudando o Hades, de certa forma, né, em relação a se casar, a ter uma esposa, a mudar de vida, a sossegar? Será que eu estou atrapalhando as coisas pra ele? Então ela decide mexer os pauzinhos dela e mandar a Persephone pra um estágio lá no submundo, no escritório de quem? De ninguém mais, ninguém menos do que o Hades. Então esses dois começam a passar muito mais tempo juntos e terão aí que lidar com os sentimentos de estar ali mais próximo um do outro e as consequências que um possível relacionamento entre os dois poderiam gerar. Assim como em Lore Olympus 1, esse segundo volume eu devorei também, gente. Eu li super rápido, com aquela felicidadezinha, né, no rosto de estar lendo algo que você está devorando e não consegue parar. Tudo isso porque o casal, que é um casal super improvável, eles são cativantes, sabe? É gostoso ver a relação deles. Enquanto nós temos aí o Hades com 2 mil anos, tentando ver a coisa por uma perspectiva mais madura, onde ele não pode se relacionar com a Persephone, que tem 19 anos só, que ele deve continuar a vida dele como era antes, né, até mesmo se casar com aquela ninfa que ele estava ficando antes de conhecer a Persephone. Então, enquanto ele começa a ver as consequências que um relacionamento entre eles implicaria, a Persephone começa a fazer cagada atrás de cagada, coisas que uma jovem de 19 anos faria. Ela está vivendo bem essa fase da vida dela, de cometer erros, de ter insegurança e tudo mais. Então, assim, gente, apesar de eu gostar muito de Lore Olympus e vocês verem aí, né, o quanto eu estou eufórica com a série, eu preciso ressaltar que Lore Olympus tem uma pegada mais sexy, uma pegada mais levada para esse lado do quadrinho, dos traços e também do enredo. Levanta várias polêmicas, como, por exemplo, diferença de idade, classe social e um monte de outras coisas que, né, a gente classifica aí como gatilhos para alguns tipos de leitores. Eu falei isso quando eu comentei do primeiro volume e volto a falar do segundo. Além de tudo, eu senti aí que a autora deu uma desacelerada. Então, enquanto ela entregou tudo, assim, no primeiro, nesse segundo volume, eu senti que ela queria segurar mais o enredo. Não sei se é por conta do quadrinho impresso mesmo, mas eu acredito que não. Acho que foi assim mesmo, fielmente, na Webtoon. Então, eu senti essa questão aí dela segurando, enchendo um pouquinho de linguiça. Mas também tem outras coisas bem legais. Tem uma cena aí com uma carta do Hades que, nossa, amei, adorei. E como no primeiro eu fui surpreendida com um puta de um plot, eu também esperava no segundo que viesse algo, assim, bombástico, sabe? Arrasando tudo, tipo um tsunami. Mas não aconteceu. Então, o primeiro segue sendo o meu volume preferido. Mas isso não quer dizer que eu não tenha gostado desse segundo volume. E eu fiquei, novamente, gente, empolgadíssima pela continuação. A editora Summa, ela lançou dois volumes em um ano só. Então, eu espero que agora, em 2023, ela venha com o resto de todos os volumes que já foram publicados. Não sei se a série está completa, mas espero que já venha tudo aí, porque eu quero ter todos esses quadrinhos na minha coleção. Volto a lembrar que não é um quadrinho pra todos os públicos. É um quadrinho mais adulto, com traço mais sensual, onde partes do corpo estão em evidências, tem toda aquela nuances, né, de tensão sexual entre os personagens e tudo mais. Então, não é algo aí pro público muito jovem. É algo mais adulto, sim. Independente disso, eu virei fã desse trabalho da Rachel. Já tô, assim, viciada no quadrinho e não quero parar de ler. Eu quero os próximos pra ontem. O final da HQ sempre traz aí algo que não teve na Webtoon, que foi na internet, que são cenas que a autora escreveu, mas ela não postou. Então, mesmo você já tendo assistido a Webtoon, é uma novidade pra você os quadrinhos. Eu super recomendo se você já leu, mas quer ter essas cenas extras aí na sua coleção. E se você curtiu essa dica de Lore Olympus 2 e até mesmo Lore Olympus 1, se você não tem nenhuma das duas HQ ou falta uma delas na sua coleção, aqui no box de descrição eu estou deixando o link de compra da Amazon. Você comprando através do meu link esses livros ou qualquer outro livro, qualquer outra coisa, vocês me ajudam com uma pequena comissão, gente, e isso não vai mudar nada o valor da sua compra no final. É uma comissão mesmo pela venda, tá bom? Então, por favor, ajuda a blogueira aí, né, gente? Se você for comprar alguma coisa, o link tá aqui. Agora eu vou ficando por aqui, não sei se vocês estão ouvindo os gritinhos das crianças, o Paulo principalmente, eles estão na sala esperando a mamãe gravar, por isso eu vim aqui rapidinho dar essa dica pra vocês. A minha nota pra essa leitura foram cinco estrelas, enquanto o primeiro foram cinco estrelas também, mas um coraçãozinho de favoritado, ambos foram maravilhosos, cinco estrelas, mas meu favorito segue sendo o primeiro. Não saia desse vídeo sem deixar um curtir pra mim, isso é muito importante. Compartilha aí com um amigo no WhatsApp e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um super beijo pra vocês, a gente se vê então no próximo vídeo aqui do canal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto